Hoje eu fui perguntado sobre o porquê de Deus ter criado o homem, sabendo de todas as consequências disso, né? A queda, todas as pessoas que não creem em Deus e se perdem, toda a maldade no mundo, todas as consequências do pecado. Se Deus já sabia que o homem iria desobedecer e tudo isso ia acontecer, porque ainda assim Deus criou o homem. E, obviamente, o que eu vou dizer aqui não revela todo esse mistério, porque isso é um mistério, verdadeiramente. Isso faz parte daquelas coisas que nós só vamos entender plenamente quando vier o que é perfeito. O apóstolo Paulo disse que em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então nós vamos ver face a face aquilo que hoje nós vemos por um espelho. Então eu creio que durante os meus momentos de meditação e oração, eu tive alguns vislumbres de alguns dos fatores que podem ter levado o Senhor a ter, de certa forma, admitido todo esse mal. Por que eu digo admitido? Porque de forma nenhuma eu acredito que todo o mal no mundo, que o próprio pecado, ou a queda, ou a ida de pessoas para o inferno tenha sido planejadas por Deus. A gente sabe que existem irmãos que acreditam nisso, que tudo é a vontade de Deus. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então se tudo o que está acontecendo no mundo hoje é a vontade de Deus, não faria sentido Jesus dizer para que a gente orasse no Pai Nosso, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Se a vontade de Deus já está sendo feita, se tudo o que acontece é a vontade de Deus, qual é a necessidade de eu pedir que a vontade de Deus seja feita na terra se ela já está sendo feita? Não faz sentido nenhum. Então a vontade de Deus sendo feita na terra como no céu. Aí eu pergunto, no céu tem morte? Tem doença? Tem miséria? Tem pecado? Tem sofrimento? Não tem. Então isso prova que a vontade de Deus não está sendo feita na terra, pelo menos não como ela é feita no céu. A vontade de Deus está sendo feita na vida de algumas pessoas que buscam a Deus. Então Deus pode fazer a sua vontade. Então o que acontece na terra hoje é consequência da queda. Deus entregou o governo da terra ao homem e o homem, através da desobediência, permitiu a ação de Satanás. E Satanás se tornou o Deus desse mundo. Mas a pergunta continua. Deus previu tudo isso. E por que ele não desistiu de criar o homem, evitando assim todo esse sofrimento? Uma vez eu estava conversando com um pastor amigo meu. Se ele estiver me ouvindo agora, ele vai lembrar. O pastor Jamilson, de São Gonçalo, estava na casa dele. Peço aos irmãos compreensão com barulho. Aqui em casa tem bastante criança. Eu segui bem ali a ordem do Senhor, do crescer e multiplicar. Eu tenho bastante criança aqui em casa e às vezes eu até não consigo gravar por causa disso, mas estou gravando hoje com barulho mesmo. E eu estava ali na casa do Jamilson e ele me perguntou, me fez essa exata pergunta. Essa é uma pergunta que está na cabeça de muitas pessoas. E eu me lembro que eu nunca, não tinha uma resposta para dar para ele, mas na hora em que estávamos conversando sobre isso, me veio uma inspiração. E eu falei com ele, olha, eu acho que no fim de tudo, o que Deus queria de verdade, era ter pessoas que o escolheram. Por exemplo, qual é a sensação que você tem de saber que Deus te escolheu, que Deus te amou, que Deus quis você? Qual é a sensação de um marido, de uma esposa, de saber que aquela mulher ou aquele homem tinha várias outras opções, vários pretendentes, tantas opções de homens ou mulheres e aquela pessoa escolheu você. Então, se Deus quisesse, ele poderia ter criado um robô, alguém que não o desobedeceria, alguém que o amaria, porque foi projetado para isso. Mas não era isso que Deus queria. Então, Deus queria ter um povo que teve opções. Imagina qual vai ser a classe de pessoas que Deus vai ter na eternidade. A noiva que Jesus vai ter na eternidade. Uma noiva que esteve aqui, vivendo nesse mundo, na presença do pecado, na presença do diabo, que passou por provações, perseguições, tentações, e ainda assim escolheu ele e foi fiel até a morte. Então, como Deus teria essas pessoas, como Jesus teria uma noiva assim, a menos que ele permitisse a existência do mal, do pecado, das tentações? Então, eu penso que esse é um dos motivos. Deus queria um povo que o escolheu, mesmo tendo tentações, sofrimentos, perseguições. O segundo motivo, eu creio que é a pré-ciência de Deus, a forma como o tempo funciona para Deus. Por exemplo, quando Deus nos dá uma revelação do futuro, a gente tem uma visão de algo que vai acontecer, para nós é apenas uma visão de algo que vai acontecer, mas para Deus não. Deus enxerga o futuro da mesma forma que você está enxergando o presente. Então, quando Deus decidiu criar Adão, no momento em que ele teve essa ideia, na mesma hora, ele viu Adão e ele viu todas as pessoas que viriam a existir a partir de Adão, do início ao fim da história humana. Então, Deus viu todos os salvos que estarão com ele na eternidade e Deus viu todos os perdidos que seriam perdidos. E o que fez Deus escolher dar continuidade ao seu plano de criação? Eu creio que foi você, querido. Naquele momento em que ele decidiu criar Adão, ele não viu só Adão, ele viu você, ele me viu, ele viu todos os seus filhos. E a questão é que nós éramos tão reais para ele e tão presentes para ele, porque Deus ele é atemporal, que nós estávamos ali. A Bíblia diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, abrir mão de criar Adão seria abrir mão de você. Então, imagina que você, uma mãe que tem engravida, e ela tem, descobre que está grávida de gêmeos. E, o que que ela, os filhos nascem, e aí depois que os filhos nascem, um dos filhos morre. E ela tem uma dor muito grande pela morte de um dos filhos, mas, ao mesmo tempo, ela tem alegria pela vida de um dos filhos. Ela vai ter aquele filho ali por toda a vida. E, se ela pudesse voltar no tempo e não engravidar, o que será que ela escolheria? Será que ela escolheria não sentir a dor de perder aquele filho? Mas, isso também implicaria em não ter a alegria da presença do filho que sobreviveu. Então, eu creio que foi isso que estava no coração de Deus. Quando ele te viu na sua pré-ciência, ele viu a sua existência, ele viu o seu nascimento espiritual, que você nasceria dele. Querido, você é filho de Deus de verdade. Seu espírito nasceu do Espírito Santo. Então, naquele momento, na eternidade, quando Deus poderia escolher não criar Adão e não permitir todas as consequências disso, ou permitir, ou criar Adão e lidar com as consequências, Deus escolheu você, Deus escolheu ter você. E, ao invés de não criar o homem, o que ele fez foi criar de antemão o plano da redenção. Por isso que em Apocalipse está escrito que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, antes mesmo de Deus criar Adão, Deus criou a redenção. Deus planejou entregar o seu filho unigênito para redimir a humanidade. Então, isso é simples de entender, não é. Isso é tudo o que envolveu a decisão de Deus? Não. O que eu não creio? O que eu não creio é que Deus escolheu pessoas para ir para o inferno e pessoas para ir para o céu. Eu creio que Deus fez, faz, está fazendo tudo, de tudo. Dentro do que lhe é possível, respeitando o livre-arbítrio humano, Deus está fazendo de tudo para salvar todas as pessoas. É o que Paulo diz a Timóteo em sua primeira carta, no capítulo 2. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas ele sabe que isso não vai acontecer. E lhe pesa no coração o fato dos perdidos. Mas, ao mesmo tempo, ele tem muito prazer naqueles que o escolhem e que vão passar a eternidade inteira com ele. E a alegria de ter você como filho dele é muito maior. E foi suficiente, o amor dele por você foi suficiente para que ele suportasse a perda de tantos outros. Fora isso, talvez se pense que isso seja injusto ou não o que for, resta saber que Deus, a justiça dele não se compara a nós. Mas, nós nunca vamos, nunca, perdão, né? Pelo menos enquanto não formos glorificados e não vier o que é perfeito, a ponto de nós conhecermos todos os mistérios, enquanto estivermos nessa vida, nós não vamos saber exatamente tudo acerca disso. Então, nós precisamos confiar em Deus, num Deus que é amor. E a Bíblia diz que o amor não busca os seus próprios interesses. Então, qualquer decisão que Deus tenha tomado, ele tomou em amor. E, com certeza, foi a decisão certa. Não pense você, mero mortal, que tomaria uma decisão melhor do que a de Deus. Então, seja qual foi o motivo de Deus, ou os motivos, foi a decisão certa e a melhor decisão. E nós devemos confiar nele como um Deus bom. Amém, querido? Caso você não seja inscrito nesse canal, peço que você se inscreva, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo que eu vou estar postando. Deixe aqui o seu comentário. Qual é o seu entendimento que Deus te deu acerca desse assunto? Eu quero também estar ouvindo a sua opinião. E assim a gente vai montando esse quebra-cabeça dessa revelação. Agradeço a você que ficou até aqui. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E até o próximo vídeo.